Olá, muito boa tarde. Este é o webinar que vai tratar do tema melhoria da qualidade regulatória, alinhamento do modelo regulatório da Anvisa, as novas determinações legais. Eu gostaria de agradecer a participação de todos que nos acompanham neste webinar. Nossa previsão é de 30 minutos de transmissão, são 3h02 e eu me chamo Gabriele Troncoso, eu sou gerente geral de regulamentação e boas práticas regulatórias na Anvisa. Estou acompanhada aqui nos bastidores de representantes da equipe técnica da gerência geral. Estão participando conosco o gerente, o assessor da gerência geral, Daniel Marques Mota, o gerente de processos regulatórios Rodrigo Veloso Taveira, o gerente de estudos econômicos e inteligência regulatória, Gustavo Garcia, além da Raiza Vazoller, da gerência de análise de impacto regulatório, que compõe a liderança responsável pelo trabalho que será apresentado. Eles estão interagindo, eles podem interagir com vocês por meio do chat, então por favor fiquem completamente à vontade, se quiserem apresentar algum tipo de manifestação ou algum questionamento durante a transmissão, vocês podem encaminhar perguntas ou comentários e na medida do possível buscaremos respondê-los durante o evento. Eventual questionamento que não pudermos responder online, iremos responder após a realização do evento e todas as manifestações serão oportunamente disponibilizadas no portal da agência. Eu vou compartilhar agora a minha apresentação, espero que os senhores já estejam visualizando e o nosso objetivo hoje é falar sobre o alinhamento do modelo regulatório da Anvisa às novas determinações legais, focando principalmente na apresentação da portaria 162, que foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Bem, mas antes de entrar no no tema específico da apresentação, eu gostaria de iniciar minha apresentação com uma breve contextualização sobre a relevância da atuação regulatória da Anvisa. A agência, ela possui a nobre missão de proteger e promover a saúde da população e muita gente não sabe, ou pelo menos não sabia até hoje, que o benefício da regulação da Anvisa está diretamente presente no dia a dia e na vida dos brasileiros. Eu acho que ficou muito evidente a partir da atuação recente da agência nas ações de enfrentamento à pandemia, né? Bem, a agência, ela possui um amplo espectro de atuação e é considerada uma das maiores agências reguladoras federais do Brasil, atuando em diversos mercados que vão desde medicamentos, alimentos, produtos para saúde, cosméticos, passando também por agrotóxicos, produtos fumígenos, até atuação em serviços de saúde, portos, aeroportos e fronteiras de todo o país. Bem, sobre o impacto da atuação da Anvisa na economia nacional, um estudo realizado pelo IBGE demonstrou que as atividades econômicas reguladas pela Anvisa representaram 22,7% da economia brasileira em 2014. E a atuação regulatória da Anvisa, ela se materializa principalmente por meio de determinação de regras, né? A serem cumpridas por agentes tanto públicos como privados e que estão envolvidos com a cadeia de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária. Bem, o estoque regulatório da Anvisa, que corresponde ao conjunto de atos publicados pela agência, conta hoje com aproximadamente 1.085 normas vigentes. Essas normas possuem, em média, pouco mais de nove anos de idade e cerca de 7,5% dessas normas estão hoje em revisão pela agência. Eu acho que também é oportuno dizer que nesse período de pandemia, a Anvisa vem estabelecendo várias determinações, recomendações e orientações sanitárias que têm se desdobrado em medidas regulatórias de caráter emergencial, especialmente com foco no controle e também na prevenção da doença e na oferta de produtos considerados essenciais. Desde o início da crise, só para fazer frente à crise, à pandemia, já foram editadas cerca de 53 normas de caráter extraordinário e temporário, isso sem contar as normas editadas no período que não estão relacionadas à pandemia e para se ter uma ideia do que isso representa, dados históricos mostram que a nossa produção normativa média é de 70 atos por ano, né? Então, a gente quase dobrou aí a nossa produção normativa no último ano e eu avalio que um dos nossos maiores desafios nesse período tem sido atuar de maneira tempestiva, porque a crise nos chama da resposta com muita urgência, respostas efetivas e ao mesmo tempo preservar as diretrizes relacionadas à melhoria da qualidade regulatória, como por exemplo, a transparência, a coerência e a proporcionalidade. Muito bem, dito isso, vamos então entrar mais diretamente no tema do webinar de hoje, né? A proposta, então, é a gente conversar um pouquinho sobre o modelo regulatório da Anvisa. O nosso modelo regulatório, ele foi disponibilizado, foi disciplinado pela portaria 1741 de 2018, que dispôs sobre as diretrizes e os procedimentos para melhoria da qualidade regulatória no âmbito da Anvisa e também pela orientação de serviços número 56, no mesmo ano, 2018, que estabeleceu o fluxo para a elaboração e deliberação de instrumentos regulatórios. É importante lembrar que, ao publicar esses normativos lá em 2018, a Anvisa foi pioneira, na verdade, nós antecipamos o movimento que veio posteriormente com a edição de novas determinações legais sobre o tema, principalmente a partir de 2019 e 2020. Bem, esses instrumentos, eles organizam o modelo, organizaram, né, o modelo regulatório em um ciclo com quatro grandes fases, que tem início com o planejamento regulatório, a elaboração da agenda regulatória, passando pela fase de estudos para a construção da intervenção regulatória, que é o momento onde se realiza a análise de impacto regulatório, seguido, então, pelas fases que ocorrem, né, pelos processos que ocorrem na fase exposto, onde se deve realizar o monitoramento e avaliação do resultado regulatório e também a gestão do estoque de normas. Bem, na semana passada, foi então submetida a deliberação da diretoria colegiada da Anvisa uma proposta para revisão desses normativos com o objetivo de alinhar o modelo regulatório da Anvisa As novas determinações legais publicadas sobre o assunto. Em especial, a lei das agências reguladoras A lei de liberdade econômica, publicada em junho de 2019 O decreto 10.139, né, conhecido como decreto do revogaço ou do revisaço, que é de novembro de 2019 E também o decreto de AIR de junho de 2020 Como eu falei, em 2018 houve, então, um esforço da Anvisa na construção do seu atual modelo regulatório Que, na verdade, antecipou muitas das diretrizes e das proposições determinadas por esses atos normativos federais Cabendo agora a necessidade de ajustes específicos para o perfeito alinhamento do modelo regulatório da Anvisa A essas novas determinações Bem, de maneira resumida, a construção da proposta se deu a partir da realização de estudo E também de proposição no âmbito da gerência geral de regulamentação e boas práticas regulatórias Seguida de oficinas com as áreas técnicas, algumas áreas técnicas, né, e unidades organizacionais responsáveis pela atuação regulatória Foi realizada também uma consulta interna aberta a todos os servidores de dezembro do ano passado a janeiro deste ano E a proposta também foi submetida a uma avaliação jurídica da Procuradoria Federal junto à Anvisa E a proposta de revisão das normas para alinhamento ao novo marco legal foi então submetida à deliberação da diretoria colegiada da Anvisa E aprovada por unanimidade na semana passada, na última reunião ordinária pública Se não me engano, reunião número 4, ocorrida em 11 de março deste ano E em decorrência desta aprovação pela diretoria colegiada Hoje foram publicados no Diário Oficial da União a portaria 162 de 12 de março de 2021 Que revogou a portaria 1741 de 2018 E no boletim de serviços da Anvisa foi publicada a orientação de serviço número 96 de 12 de março de 2021 Que revogou a orientação de serviço número 56 de 2018 Bem, como eu falei no início, a ideia é focar a apresentação principalmente nessa portaria 162 Foi publicada hoje, ela está organizada em nove capítulos São capítulos diretamente relacionados às grandes fases que compõem o ciclo regulatório E a minha intenção é focar a apresentação daqui para frente em alguns destaques de cada um dos capítulos da portaria Muito bem, o capítulo 1º são apresentadas as diretrizes para melhoria da qualidade regulatória Aqui eu faço um destaque apenas à inclusão de duas diretrizes A primeira acerca da atuação baseada no risco sanitário para a proteção da saúde da população E a segunda relacionada à promoção do ambiente regulatório favorável ao desenvolvimento social e econômico do país Esse slide é de continuação das diretrizes, mas como não houve mudanças relevantes, eu vou seguir então a apresentação Já o capítulo 2º, ele trata do planejamento regulatório E foram poucos os ajustes realizados nesse capítulo, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade e fazer um destaque sobre a agenda regulatória A lei das agências reguladoras, publicada em 2019, tornou obrigatória a adoção da agenda regulatória como uma ferramenta de gestão pelas agências reguladoras Contudo, é muito importante lembrar que muito antes da determinação legal, a Anvisa já possuía a ferramenta incorporada à sua prática regulatória Para ser mais precisa, 10 anos antes da lei, nós já tínhamos essa boa prática incorporada Nossa primeira agenda regulatória Ela foi publicada em 2009 E se não me engano, a Anvisa foi a primeira agência reguladora a dar publicidade ao seu planejamento regulatório E aí, aproveitando, como eu estou falando de agenda regulatória Então, eu queria aproveitar a oportunidade e informá-los que estamos atualmente no processo de construção da nova agenda regulatória Para o ciclo trienal 2021 a 2023 Essa nova agenda, ela conta com algumas novidades que visam melhorar principalmente a previsibilidade regulatória da agenda E da atuação da agência Nós já passamos para uma etapa de participação social Com a consulta dirigida aos entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária E também uma consulta aberta a toda a sociedade Ocorridos, as duas consultas ocorreram de novembro do ano passado a janeiro deste ano E de acordo com o cronograma, nós pretendemos até abril publicar a relação de projetos regulatórios Então, que comporão a nova agenda regulatória 2021-2023 Eu convido os senhores e senhoras a acompanhar o processo de construção da nova agenda Por meio das informações disponibilizadas no nosso portal E esse QR Code conduz à página específica da agenda no portal da Anvisa Bem, o capítulo terceiro, ele trata da abertura do processo regulatório A abertura do processo regulatório visa formalizar o início das atividades para regulamentação O propósito é promover a transparência e principalmente a previsibilidade da atuação regulatória da agência E nesse sentido, a abertura do processo deve ser formalizada por meio da publicação do que nós chamamos de termo de abertura do processo administrativo de regulação O TAP, no portal da Anvisa É importante dizer que a abertura do processo de regulação é fora da agenda regulatória Ou em condições excepcionais de dispensa de AIR ou de dispensa de consulta pública Ela deve ser objeto de aprovação prévia da diretoria colegiada E a responsabilidade por submeter a deliberação da DICOL A abertura desses processos em condições excepcionais É do diretor supervisor da área responsável pelo processo Bem, o capítulo quarto, ele trata então da análise de impacto regulatório da AIR Bem, o decreto, de acordo com o decreto 10.411 A AIR precederá as propostas de edição, de alteração ou de revogação de atos de interesse geral O decreto, ele definiu o conteúdo, os quesitos mínimos e as hipóteses em que a AIR poderá ser dispensada O decreto trouxe vários desafios, mas aqui também é importante pontuar Que a Anvisa não foi surpreendida pela regulamentação da AIR Isso porque temos mais de uma década de percurso E como eu já comentei na Anvisa As ações voltadas para a incorporação dos preceitos e recomendações Relacionadas à melhoria da qualidade regulatória Elas vêm ocorrendo há mais de 10 anos E a AIR foi instituída na Anvisa em 2008, ainda em caráter experimental E desde então vem gradualmente sendo aperfeiçoada e incorporada às práticas regulatórias da agência Por meio desse QR Code, os senhores e senhoras podem ter acesso à página no portal da Anvisa Com informações sobre a AIR na agência Bem, o decreto foi bastante prescritivo no detalhamento dos elementos mínimos Que devem ser contemplados pela AIR Prevendo que o relatório contém elementos que vão desde a identificação do problema Que se pretende solucionar Passando pela descrição das alternativas possíveis para enfrentamento do problema E aí considerando inclusive alternativas de não ação e de soluções não normativas E o relatório também deverá apresentar a exposição de possíveis impactos das alternativas identificadas Inclusive quanto aos seus custos regulatórios, aos seus efeitos e aos seus riscos Um destaque que eu gostaria de fazer é que o decreto 10.411 Ele estabelece a adoção de metodologias específicas para a aferição da razoabilidade do impacto econômico Sinalizando claramente uma preferência por métodos quantitativos Como por exemplo custo-benefício e custo-efetividade E nesse sentido a Anvisa tem o desafio de acolher esses métodos quantitativos à sua prática E aliar as análises qualitativas, garantindo aí a robustez metodológica nas duas abordagens Contudo, é importante dizer que a IR não vincula a decisão da diretoria colegiada Mas no caso da adoção de alternativa diferente daquela que foi sugerida no relatório de IR A diretoria deverá fundamentar a decisão E tanto o relatório de IR como a decisão fundamentada da diretoria colegiada Deverão ser disponibilizados no portal da Anvisa logo após a decisão Bem, mas se por um lado as determinações do decreto 10.411 Trazem evidentes desafios para a implementação da IR para a Anvisa Por outro lado, ele amplia as hipóteses em que a IR poderá ser dispensada Mediante decisão fundamentada da diretoria colegiada E até então estava prevista apenas a possibilidade de dispensa em três situações Situações de urgência, de baixo impacto e de simplificação administrativa Mas com o alinhamento do decreto está prevista então a dispensa de IR Para a edição de atos normativos destinados ao enfrentamento de situação de urgência E hoje com a crise sanitária que vivemos fica mais do que evidente a relevância de um dispositivo como esse Ai, desculpa Também está prevista a dispensa de IR para a edição de ato normativo Destinado a disciplinar direitos ou obrigações definidos em norma hierarquicamente superior Como por exemplo, leis e decretos que não permitam diferentes alternativas regulatórias Também está prevista a dispensa de IR para a edição de atos normativos considerados de baixo impacto Além disso, também podem ser dispensados de IR Ato normativo que vise a atualização ou a revogação de normas consideradas obsoletas Isso se não houver alteração de mérito Também a IR poderá ser dispensada em casos de norma que visem a manter a convergência a padrões internacionais E também a atos normativos que visem a redução de exigências ou a redução de obrigações, de restrições ou de requerimentos Com o objetivo de diminuir os custos regulatórios Por fim, atos que revisem normas desatualizadas para adequá-las ao desenvolvimento tecnológico consolidado internacionalmente Isso nos termos no decreto 10.229 de 2020 Então, essa também é uma condição em que é possível a dispensa da análise de impacto regulatório Lembrando que as hipóteses de dispensa de IR Nessas hipóteses de dispensa deverá ser elaborado um parecer que motive a dispensa E que fundamente a proposta e esse parecer precisa ser disponibilizado no portal da agência Bem, o capítulo 5º, ele trata da elaboração de instrumentos regulatórios Após a deliberação da diretoria colegiada quanto à análise de impacto regulatório Inicia-se a elaboração da minuta do instrumento regulatório E a portaria prevê que os textos dos instrumentos regulatórios sejam redigidos em linguagens simples Com orientações claras e precisas De forma que a sociedade compreenda o conteúdo das normas E intenta os seus direitos e as obrigações que possuem A portaria também prevê que a minuta de ato normativo deverá prever prazos de adequação Mecanismos de coerção para os casos de descumprimento E também os demais dispositivos transitórios O texto da portaria estabelece que os prazos de adequação e os dispositivos transitórios Levem em conta principalmente o período necessário para a implementação Considerando seus impactos sobre os agentes econômicos Sobre os usuários Sobre os demais entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária E também sobre a tecnologia da informação A arrecadação e a fiscalização da Anvisa Bem, as minutas de instrumentos regulatórios normativos Devem ser objeto de consulta pública Prévia à tomada de decisão da diretoria colegiada Por um período mínimo de 45 dias É importante dizer que o período da consulta pública Poderá ser alterado em casos excepcionais de urgência Devidamente motivados Ou ainda em situações de exigência de prazos diferentes Em legislações específicas, acordos ou até tratados internacionais Bem, a portaria também prevê que a consulta pública poderá ser dispensada Assim como o AIR pode ser dispensado A consulta pública também, mediante fundamentação e deliberação da diretoria colegiada Em duas situações A primeira é a situação de urgência E a segunda, nas circunstâncias em que a realização da consulta pública Se mostre improdutiva Considerando principalmente os princípios da eficiência Da razoabilidade e da proporcionalidade Bem, o capítulo sexto Ele trata do monitoramento e da avaliação do resultado regulatório Esse capítulo, em particular Ele traz muita novidade em relação à portaria anterior E também traz um grande desafio para o processo de trabalho Porque a Anvisa possui pouca experiência Ou quase nenhuma experiência em avaliações dessa natureza E também porque esse é um processo novo Para os outros demais órgãos da administração pública federal O que dificulta a realização de benchmark Com outras instituições em âmbito nacional Bem, o decreto 10.411 estabeleceu Que os órgãos e as entidades deverão implementar estratégias Para integrar a ARR, a avaliação do resultado regulatório A atividade de elaboração normativa da agência Com o objetivo de promover a verificação dos efeitos obtidos pelos atos normativos Então, a ARR, ela é entendida como a verificação dos efeitos decorrentes Da edição de ato normativo Considerando o alcance dos objetivos originalmente pretendidos Com a edição da norma E dos demais impactos observados sobre o mercado Sobre a sociedade Em decorrência da implementação daquele ato normativo E como eu falei, esse é um processo novo para a rotina regulatória na Anvisa Mas já temos uma página no portal Onde podem ser encontradas informações sobre o tema E eu coloquei aqui o QR Code de acesso direto a essa página Eu chamo a atenção que nessa página está disponível Um documento que foi recentemente elaborado Com diretrizes para a implementação do monitoramento E da avaliação do resultado regulatório na Anvisa É um documento que foi elaborado a partir de um benchmark internacional É sobre o tema e eu convido os senhores então A entrar na página e conhecer esse trabalho Bem, a finalidade do monitoramento e ARR É basicamente verificar se a norma é eficaz e efetiva Verificar se ela permanece adequada Ou se há necessidade de revisão ou de revogação da norma Avaliar a execução do que foi planejado Especialmente no que se refere à implementação da norma Avaliar os resultados e impactos Avaliar a relação custo-benefício Dar transparência à sociedade quanto ao desempenho da norma Isso tudo de forma a fornecer subsídios Para apoiar a tomada de decisão na agência Internalizando as determinações trazidas pelo decreto 10.411 A aplicação do monitoramento e ARR na Anvisa Terá caráter obrigatório para os atos normativos Cuja AR tenha sido dispensada da AR em situação de urgência Ou eletivo para os demais atos normativos adotados pela Anvisa Para os quais haja interesse em realizar a avaliação E nos casos obrigatórios O prazo para a realização da ARR é de 3 anos Contados da data de entrada em vigor da norma Também é importante dizer Que a relação dos instrumentos regulatórios Que serão objeto de monitoramento e de ARR Deverão compor uma agenda Que será publicada então no portal da agência O capítulo 7 Ele trata da gestão do estoque regulatório Esse capítulo ele sofreu ajustes pontuais Mas ele é de grande relevância Pois apresenta as diretrizes para um processo de trabalho Necessário para a organização Para o acompanhamento E para a revisão de normas Com o propósito de avaliar a adequação E promover o acesso qualificado ao marco regulatório da agência Eu aproveito para compartilhar aqui o QR Code Com o link direto para a página no portal da Anvisa Que permite acesso a toda a legislação da agência O decreto 10.139 de 2019 Ele determinou a revisão E também a consolidação de todos os atos normativos Inferiores a decreto E vale lembrar que hoje O nosso estoque regulatório é composto por mais de 1.080 normas Como eu já falei Algo em torno de Correspondente a 11.500 páginas de conteúdo normativo Que deverão ser cuidadosamente avaliadas Para efeito de cumprimento do decreto 10.139 Eu também aproveito a oportunidade para deixar o QR Code Para a página de gestão do estoque regulatório Onde pode ser encontrada uma série de informações Sobre o estoque de normas da Anvisa E onde podem ser acompanhados também Os resultados do trabalho de revisão E de consolidação das normas da agência Em atendimento a este decreto O capítulo oitavo Ele trata dos procedimentos gerais Para a deliberação dos processos administrativos de regulação E aqui eu gostaria apenas de fazer destaque aos momentos Para definição de relatoria de processos A relatoria dos processos Ela deve ser definida em reunião pública da diretoria colegiada Mediante sorteio Em dois momentos Ou na deliberação pela abertura de processo Nos casos em que haverá dispensa de AIR Ou no momento da deliberação pela aprovação do relatório de AIR Uma exceção à condição de sorteio Serão os casos de urgência Com dispensa tanto de AIR Quanto de consulta pública de CP Nessas situações A relatoria ficará a cargo Do diretor supervisor Da unidade organizacional responsável Pela abertura do processo Bem, o último capítulo Ele trata das disposições finais E transitórias E é importante pontuar Que o disposto na portaria Ele produzirá efeitos A todos os processos administrativos de regulação Iniciados a partir de 1º de abril E também aqueles em andamento Produzindo efeitos a partir da etapa Em que se encontram Resguardados aí por óbvio As etapas já produzidas E que possam ser aproveitadas Mas como regra de transição Os processos em andamento Que até o dia 15 de abril Já tenham sido submetidos A consulta pública Ficam dispensados Dispensados os procedimentos Estabelecidos para a AIR Bem, era isso Que eu gostaria de apresentar Mas antes de finalizar A apresentação É importante dizer Que a publicação desses normativos Tanto da portaria Quanto da orientação de serviço É apenas o primeiro passo Para as mudanças Que precisam ser implementadas E que no plano de trabalho De curto prazo da agência Há três grandes estratégias Para o alinhamento Do modelo regulatório A primeira é a adequação Dos marcos referenciais E além da revisão Da portaria 1741 E da orientação de serviço 56 Que já foi feita Também está prevista A adequação De outros marcos referenciais Como das normas Que tratam de atualização Periódica Das normas Que tratam De internalização De normas do ICH Dentre outras E em breve Pretendemos submeter A apreciação Da diretoria colegiada Uma proposta também De norma Para definição Do fluxo E da governança Para o trabalho De monitoramento E ARR Além disso Já estão em andamento Os ajustes E marcos referenciais De suporte Então os guias Manuais Templates Passo a passo Perguntas e respostas Todo o conteúdo técnico Tanto na IntraVisa Na página interna Da agência Como no portal Da Anvisa Já estão Sendo adaptadas As normas Que foram publicadas Hoje E a última Estratégia Refere-se Ao desenvolvimento De ações De comunicação E de capacitação Voltadas principalmente Para a sensibilização E preparação Dos servidores Da agência Por fim Eu gostaria De dizer Que tudo Que eu Apresentei É fruto De um trabalho Da equipe Da gerência geral De regulamentação E boas práticas Regulatórias E eu também gostaria De aproveitar A oportunidade Para agradecer A dedicação E o empenho De toda a equipe Da gerência Regue Envolvida com Essa construção E também agradecer O importante apoio E o direcionamento Recebido Da terceira diretoria Da Anvisa Em especial Da doutora Cristiane Jordão Bem Aqui eu Finalizo A apresentação Na expectativa De ter trazido Informações Relevantes E úteis Eu deixo aqui O endereço De e-mail institucional Da gerência geral De regulamentação E coloco Nossa equipe Totalmente À disposição Para esclarecimentos De dúvidas Para suporte E apoio Ao longo Desse processo De implementação Desses novos Marcos normativos E bem Era isso Eu agradeço Muitíssimo A atenção De todos E informo Que todas As perguntas Que foram Que não foram Não puderam Ser respondidas Ao longo Da minha Explanação Elas serão Oportunamente Respondidas E disponibilizadas No portal Da agência Juntamente Com os slides E a gravação Dessa apresentação Mais uma vez Obrigada Pela participação E pelo tempo Dedicado Eu desejo Um bom Final de tarde E muita saúde A todos Um abraço E até a próxima Tchau